A promoção Fanta Bambucha Club acabou e você quer ir de qualquer jeito pra esse paraíso aqui, ó? Fã da MTV te dão a última chance de participar e ainda de ser tratado como um rei. Promoção Rei Bambucha. Entre no site da MTV e responda essa pergunta. O mais criativo é eleito Rei Bambucha, viaja com dois amigos e ainda ganha... 3 dias de rei com tudo pago. Você não vai perder essa, vai. E agora é só aqui na MTV.